Aprenda a fazer o famoso chute de bicicleta, vamos lá! A primeira dica que eu vou dar é para que você treine em um lugar confortável, seja um colchão, quadra de areia ou algum lugar que possa amortecer a sua queda. A segunda dica é que quando você for começar a treinar, não comece fazendo cruzamentos, comece jogando a bola para cima e comece a treinar o seu tempo de bola, calculando o tempo que a bola vai cair para executar o movimento. Agora que você pegou essas duas dicas, vamos para o primeiro passo, vamos lá! Quando você estiver indo de encontro com a bola para executar o movimento, repare que a perna esquerda é a primeira perna a sair do chão, e repare que quando ela sobe, automaticamente o meu tronco vai para trás. O segundo passo é você tomar impulso com a perna que você vai chutar para subir, de encontro com a bola. Outro detalhe importante que vocês estão vendo aí, é de que quando eu faço o movimento da bicicleta, automaticamente eu jogo meus braços para trás para amortecer a minha queda. O terceiro e último passo é você finalizar batendo com o peito do pé na bola, e a sua bicicleta vai ficar desse jeito. Se você gostou, curte e me siga!